Ela queima o arroz, me quebra o copo na pia Tropeça no sofá, machuca o ventinho e a curva andando Ela ronda demais, acha as minhas premisas O da TV te olhar, quando ela tá com a garraújo É isso que eu falo para os outros, às vezes eu sabe que o esquema é o mundo Só falo isso para os baladros, não querem que ser ruim E eu vou fazer propaganda de você, isso não é de tudo te perder, amor É doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é de tudo te perder, amor É doido que eu vou fazer propaganda de você O CDN! 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 Tropeça no sofá, machuca o ventinho e a curva andando Tropeça no sofá, machuca o ventinho e a curva andando E o CDN! O CDN! O CDN! O CDN! O CDN! O CDN! Isso não é dedo te perder, amor Repagou, repagou Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é dedo te perder, amor Repagou É minha, eu fui do mesmo e acabou Ô, manda o real, pisa no vídeo Meu parceiro Cláudio Carrão Vai lá no YouTube, acessa Cláudio Carrão Lá vai ser, vai encontrar os melhores shows Olha que a luz grita Desalumeu Bota mais uma, Renatinha Mix Oh, oh, oh Olá, salve, papai Alô, Norte, ele e eu Alô, Jefferson Silva